E voltamos com a nossa receita que bateu mais de 14 milhões de visualizações. Essa receita foi só sucesso, então merece ser compartilhada novamente. Eu cozinhei as batatas na água e sal, depois eu levei as batatas para o liquidificador. Enquanto isso eu cozinhei alguns ovos e acrescentei também no liquidificador duas caixinhas de creme de leite, mussarela e tempero verde a gosto. Bate tudo muito bem, se pesar um pouquinho você acrescenta um pouquinho de leite. Depois dos ovos cozidos eu coloquei eles num refratário e coloquei esse creme delicioso por cima. Alguns falam que é escondidinho de ovo. E qual nome você daria para essa receita de milhões? Aí depois de colocar o creme ali por cima dos ovos cozidos vamos acrescentar também bastante queijo ralado. Eu estou utilizando o queijo parmesão porque no liquidificador eu utilizei a mussarela. Depois batata palha, leva no forno para gratinar. E olha que maravilha de receita! Com um arrozinho e uma salada não tem nada melhor. Então curta!